Antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um salve para o Italo, salve para o Sr. Macken, salve para o Roteirista, salve para o Márcio Apelão, salve para o Free Fire 24 Horas e salve para o Bestow NSS, salve também para o Seven e salve para o Trump Troll XYZ. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí